Chorar Tua mágoa não vai passar Ai, deixa que teus olhos permaneçam sem chorar Pra que não revelem teu fracasso por amar Segue teu caminho sem olhar pra quem passou Esquece quem sempre te enganou Ai, deixa que teus olhos permaneçam sem chorar Pra que não revelem teu fracasso por amar Segue teu caminho sem olhar pra quem passou Esquece quem sempre te enganou Chorar Pra que chorar Se com o pranto Tua mágoa não vai passar Pra que chorar Não vai passar É pra que chorar Se não vai passar Tua mágoa não vai passar